Na última quinta-feira, moradores e comerciantes da avenida José Faria da Rocha se irritaram com mais um incêndio num lote vago, que atualmente serve de abrigo para moradores de rua. A fumaça negra e tóxica levada pelo vento entrou nas casas e comércios da região. As pessoas estão indignadas com o lote abandonado. É depósito de ferro velho, só que foi retirando o material, material de aço e ficou os plásticos. Então já tem mais ou menos, já é a terceira vez que deu esse incêndio aí no momento, nesse local. O bombeiro vem, apaga o incêndio, vai embora e continua a mesma coisa. É nem a primeira vez que bota fogo não. Minha tia tem alergia de fumaça, trancou dentro do barracão. Não, a fumaça é muito forte, porque eu passei mal, deu onça de vômito, ela mesmo viu. Essa fumaça é eles mesmos que tocaram fogo. Os caras que dormem à noite, querido. Da rua, eles dormem tudo aqui na frente da igreja. Você nem rouba as coisas, leva aí, pula o muro, que eu já vi pulando à noite. Porque eu trabalho à noite e passo, vejo esse pulo à meia-noite. Um funcionário da Prefeitura de Contagem, que mora próximo ao local, reclama da inoperância do governo municipal. Esse terreno aqui é um ferro velho, abandonado. Eu já pedi para limpar, eu sou funcionário da Prefeitura da Regional Dourado, mas nós já pedimos, o Regional Dourado já pediu. Demora foi tanta que o cara colocou fogo aqui e fez essa vergonha, essa indecência aí. A minha obrigação é essa, esse serviço é meu. Eu pedi para limpar tanto esse como o que tem aqui na frente, perto da João César, que não limpara ainda. O pedreiro que fazia a limpeza do lote conta como o incêndio começou. Ele foi contratado pela Igreja Presbiteriana do bairro Eldorado, que costuma auxiliar os moradores de rua que vivem na região. Um erro meu, podia ter arrumado um pedaço, um ramo qualquer e batido, né? Mas só que na hora nem passou pela minha mente. Segundo os moradores, o corpo de bombeiros demorou a chegar. A gente ligou para o corpo de bombeiros cinco vezes, moço, cinco. Mas o incêndio foi apagado rapidamente. Poder pode acontecer com a guima de cigarro, porém ele estava próximo e poderia ter evitado chegar nesse ponto que chegou. Foram gastos aqui, mais ou menos, uns dois mil litros de água, já está tudo sob controle. O comandante da guarnição confirma a existência de vários lotes abandonados na redondeza. Tem vários lotes que os proprietários não estão limpando e chega a oferecer risco para residências e até mesmo indústrias e oficinas que são vizinhos dos lotes aí. A gente respira só a poluição aqui em contagem. Então isso aí já foi pedido para arrumar, agora saiu esse fogão, tivemos que chamar o bombeiro. Isso está uma vergonha. Nós temos que dar uma balançada nesse governo. Eu sou funcionário público e falo isso, não denegue nem mais do prefeito, porque ele está mal assessorado. O meio ambiente, nós estamos caminhando para a semana do meio ambiente agora e o contato está toda poluída. Os moradores reclamam também do beco abandonado ao lado do lote, onde as pessoas são assaltadas frequentemente. E aí E aí E aí E aí E aí